Hello my friends! Yes, estou aqui, Pedro Moreno, para passar mais uma coreografia nova para vocês, sucesso do Léo Santana, Zona de Perigo, e para me ajudar nesse tutorial, o mestre Daniel Saboia e a nossa maravilhosa Carol, beleza? E olha só galera, tem uma novidade para vocês, olha essa blusa, que cor maravilhosa, acessa aí o site que está lá, você pode ter acesso aí às blusas e às roupas dançar, beleza? Vamos para a coreografia, vou começar aqui com a minha perninha direita, andando lá na frente, vou marcar, um, dois, três, quatro, vou fazer uma jogadinha, pam, pam, e volto, pam, pam, tá? Vou marcar aqui, ok? Mais uma vez, e um, dois, três, quatro, pam, 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 pá, travei, ok? Daqui eu vou entrar já no cruza, cruza e zona de perigo, vou entrar no beijinho, beijinho, beijinho e passa a mão na nuca, aponta, aponta e vai jogando a bunda. E agora vamos entrar no challenge galera, no challenge, vai começar aqui ó, vou jogar para frente, um, cruzei, andei, um, dois, três, para frente, um, cruzei, andei, um, dois, três, chama, chama, bate, toma, cruzou, abre, abre e quebra de ladinho, beleza? Foi, challenge e vou entrar no instrumental, instrumental vou começar com a direita, aqui ó, pisando, um, dois, fazendo a sambadinha, quebrando gostosinho, três, dois, um, pagodão, tchaque, tcha-tchaque, segura, dois, tchaque, tcha-tchaque, vai, um, para entrar já no início da música, beleza galera? Esse foi mais um tutorial para vocês, molezinha, mamão com açúcar e é isso aí galera, novidades, acompanha aí o canal, entra no site para ter acesso a nossos modelos dançar, beleza? sigam a gente nas redes sociais aí e um beijo, até a próxima!